E a bola rolou durante o fim de semana pelas séries A1 e A3 do Paulista. Em Palma Travassos, o comercial enfrentou Marília e não tomou conhecimento do adversário. O bafo aproveitou a força da torcida e abriu o placar aos 26 minutos com Lucas Lino. O alvinegro continuou pressionando e na segunda etapa ampliou com Brian de pênalti. Sete minutos depois, foi a vez de Varley fechar o placar. Final comercial 3, Mach 0. Agora o comercial está em quinto lugar com 18 pontos ganhos. Em Araraquara, a ferroviária recebeu um novo horizontino pelo Paulistão. As equipes criaram oportunidades de gol, mas o zero não saiu do placar. A locomotiva perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Grupo D e agora soma 11 pontos. Vamos! Obrigado.